Para sempre Porque Deus permite que as mães vão-se embora Mãe não tem limite É tempo sem hora Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba Veludo escondido na pele enrugada Água pura, ar puro, puro pensamento Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio Mãe, na sua graça, é eternidade Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei Mãe não morre nunca Mãe ficará sempre junto de seu filho E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho